Música Beth, qual é a diferença de faceta de porcelana e lente de contato dental? A lente de contato dental, ela não requer um desgaste dos dentes para ser confeccionada, porque ela é muito fina e transparente, por isso que o nome é lente de contato dental e é para trabalhos extremamente delicados. Que nem fazer um preenchimento de espaço entre o dente e outro, que a gente chama de diastema, aumentar a largura ou comprimento do dente. E já a faceta já é um trabalho mais bruto, já requer um desgaste dos dentes para fazer o preparo. A faceta é para recobrir manchas no dente, dentes escurecidos, para alinhar os dentes do sorriso, que tem um pouco alinhamento, se faz as facetas quando o paciente não quer, usar um aparelho, coisa do tipo. E a estética do sorriso, como é que fica? Sendo bem planejado e bem executado, fica bem harmônica e bem natural. Ah, isso é importante, porque o sorriso, isso é tudo, os dentes realmente são tudo. E pode fazer as facetas, as lentes de contato dental, em todos os dentes que ficam expostos no sorriso. Ah, muito legal. Muito obrigada. Até semana. Obrigada. Nós já voltamos, hein?